Nas 43 cadeiras foram colocadas fotografias dos estudantes desaparecidos em 2014 em Iguala, no México. O protesto foi realizado pela Anistia Internacional. A organização criticou a incapacidade das autoridades mexicanas de esclarecer o caso. O governo de Henrique Peña Nieto é acusado de criar obstáculos à investigação e encobrir violações de direitos humanos para proteger sua imagem internacional. Os 43 jovens foram atacados a bordo de um ônibus por policiais corruptos que os entregaram a traficantes. Segundo o governo, seus corpos foram queimados na comunidade vizinha de Cocula. Investigadores internacionais afirmam que isso é um fato cientificamente impossível. Segundo a Anistia Internacional, mais de 28 mil pessoas desapareceram no México desde 2006.